Olá! Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Italo Pereira e para o blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. E você que já é inscrito, dá o teu like que ajuda muito na divulgação desse vídeo, desse canal e de tudo o que acontece aqui. Meus amores, e hoje eu vou falar de um lançamento da Tera. A Tera é uma marca que eu gosto muito, que está aqui no canal há muitos anos. E eu queria trazer para vocês a minha resenha sincera sobre o perfume Valentini, que foi lançado recentemente pela Tera. Vocês mandaram mensagem no inbox, no direct, em todo lugar, para eu falar desse perfume. Agora eu vou falar aqui no canal. Então, estão curiosas, né? Vocês, muito curiosas, para saber a minha opinião sobre o Valentini. Então, roda a vinheta e vamos começar. Amores, o Valentini, ele é um perfume que eu diria para vocês que ele deveria estar na linha própria da Tera. Por quê? Porque ele não me lembra nenhum perfume específico. Ele não me lembra. Ele me remete a chifres modernos e muito sofisticados. Mas ele não é um chifre como o Lavia Belli. Ele não é um chifre como o Idoli. Ele não é um chifre como o Cid Armani. Ele é um perfume chifre moderno, mais sofisticado. Ele segue a linha, tipo, do La Panthère. Ele segue a linha do Creed Event for Her. Ele segue a linha do Odessoada Sisley. Então, são perfumes pomposos. Mas ele não se inspira especificamente em nenhum. Ele tem notas muito diferenciadas. Essa é a caixinha do Valentini, como vocês podem ver. É da linha tradicional da Tera. Mas eu diria que ele realmente não tem uma inspiração específica. Ele é um perfume muito bom. Que deveria ser lançado como linha própria, Mário. Fica a dica para esse perfume aqui, tá? E o Valentini, ele tem essa embalagem já um pouco diferenciada da Tera. Ela é levemente metalizada, com um toque dourado aqui, ó, no nome. E esse perfume, gente, assim que você abre, ele já cheira. Cheira muito bem. E é um perfume que eu diria para vocês, Dona Tera, que devia ser classificado aqui, ó, como o Eau de Parfum Unissex. A gênero. Sabe por quê? Porque ele fica tão bem em homens quanto em mulheres. Ele não é um perfume específico de mulheres. Até porque ele tem várias notas de rosa, várias notas amadeiradas, muito ambar gris. Então, é um perfume que ele se comporta muito bem em várias ocasiões. E pode ser usado tranquilamente por homens ou por mulheres. Eu acho esse perfume muito, muito, muito compartilhável. Então, assim, o Valentini, na minha pele, ele recende muito a nota de ambar gris, a nota de musgo de carvalho e a rosa. E isso já faz dele um chipre pomposo. Um chipre mais voltado para o clássico moderno. E eu gosto muito disso. Porque eu não gosto de perfume chipre adocicado. Para mim... Para mim, não faz o menor sentido você fazer um perfume chipre adocicado. Por quê? Porque o chipre é a alternativa da perfumaria feminina para um perfume amadeirado para mulheres. Então, assim, para que fazer um chipre doce, enjoativo, como o La Via Belle, por exemplo? Ou como o Cid Armani? Não vale a pena, gente. Então, o Valentini, ele tem esse toque chipre, mas ele não é adocicado. Então, ele é um perfume que dá para ser usado em qualquer ocasião do ano. Mas eu recomendo pré-eventos muito chiques, porque ele é um perfume chique. Ele tem cheiro de rica. E isso me encantou desde o início. Esse perfume na minha pele, ele fixa aproximadamente 8 horas, tá? Ele projeta bem umas 3 horas, o que é incrível. Eu adorei esse perfume por isso. Ele tem uma projeção muito ampla, mas ela não incomoda. Todas as vezes que eu usei, as pessoas me perguntaram, Ítalo, que cheiro é esse? Que cheiro bom é esse? Você não costuma usar esse tipo de perfume? Eu realmente não costumo. Eu costumo usar perfumes orientais, pesados, densos, que enjoo, que matam pessoas por onde eu passo, né? As pessoas, pá, já caem no caixão. E esse, não. Esse é um perfume leve, fresco, agradável, assim, super compartilhável, que vale a pena. Então, assim, tá de parabéns, Jonatera. Esse perfume é muito bom, Valentino. E vocês deviam conhecer, né, gente? Vocês já conhecem a qualidade dos perfumes de Atera. E eu tô falando de um perfume que vale muito a pena. Eu já usei horrores dele aqui, ó. Como vocês podem ver. Quem acompanha minhas stories, viu no dia que chegou, que eu adorei o perfume e tal. Então, amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. E muito, muito amor. Eu tava esquecendo. Desculpa. Tchau.